Olha aí galera, aqui é a área do parquinho aqui, ó A Expo Agro, que vai... começou ontem, quinta-feira e vai até domingo, dia 12 de dezembro É o trem, é o trem, é o trem das 7 horas, galera Roda gigante Esse aqui tá parado por enquanto, porque esse aqui é barromedo horrível Tô ficando em casa, hein Olha aí, ó, ingresso R$ 8,00 Vou pagar R$ 8,00 e fabricar tudo isso Vou pagar R$ 8,00 Assim de rapida, ó Vai ficar bem, não Só pegamos Não, não dá pra lá Obrigado.